Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando a você que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações da gravação privada. É a análise sigilosa do seu caso, compartilhada de maneira totalmente confidencial com você, a análise da sua história, do seu caso, tá bom? Tem também as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, tá tudo aqui na descrição do vídeo. Vamos então à pergunta dela, que diz assim, Olá, André, o que fazer quando o namorado é uma pessoa negativa, preso a coisas do passado? Já conversamos tantas vezes, nos amamos muito e não queremos desistir um do outro. É, então, uma pessoa negativa já é um porre, né, venhamos e convenhamos, vamos ser honestos aqui. Uma pessoa negativa já é um pé no saco, porque ninguém merece. Tudo que você fala, a pessoa coloca defeito, a pessoa coloca objeção, a pessoa coloca obstáculo, qualquer coisa, desde as coisas mais simples, até coisas mais complexas. Desde, ah, preciso comprar pão na padaria. É, porque tem que comprar pão, porque já deveria ter pego esse pão, porque eu não sei porque vai querer pegar esse pão agora, agora vai chegar lá, vai ter fila, ou então chega agora lá, não vai ter pão mais. Você acha que esse horário vai ter pão? Então, a pessoa coloca empecilho, tem que colocar algum tipo de coisa negativa, em qualquer discurso que ela vai fazer, qualquer um. Então, já é um porre você conviver com pessoa negativa. Agora, preso a coisas do passado. Então, aqui me parece que você está desenvolvendo o raciocínio de uma maneira de que o seu namorado é uma pessoa negativa por questões do passado. Então, traumas do passado. Agora, esses traumas, eles estão vinculados a quê? Então, estão vinculados a um relacionamento passado? Então, agora se torna uma pessoa negativa, voltada para relacionamentos? Acaba projetando em mim, descontando em mim, né? Acaba querendo me diminuir muitas vezes. Não é nem diminuir, né? Aqui não é esse, mas me controlar. Essa é a palavra mesmo. Me controlar. Começa a querer me controlar, mandar em mim para compensar situações vividas no passado. Então, é como se fosse assim. Eu vivi situações horríveis no passado, fui traído, fui enganado. Então, agora é como se eu quisesse que aquilo não se repetisse. E para aquilo não se repetir, eu preciso controlar você. O que se eu tivesse feito lá no passado, isso não teria acontecido. O que é uma grande bobagem também, né? Esse negócio, se eu tivesse feito isso lá no passado, isso não teria acontecido. Gente, tem gente que controla o outro de todas as formas e o outro ainda se entrai. Porque a pessoa arranja motivos. Tem gente que... Ué, tem mulher que quer controlar o marido, por exemplo. O marido começa a trair a mulher no trabalho. No trabalho. Dão uns pega lá no depósito. Ou, né? Na hora do almoço. Ih, na hora do almoço, meu bem. Xiii. Hora do almoço. Trabalho no mesmo lugar. Sai para almoçar. Ih. Então, às vezes a pessoa quer desenvolver tantos controles, mecanismos de controle, como se então... Meu Deus, como aconteceu no passado, agora eu não vou deixar. E é besteira isso. É uma besteira. Ou pode ser que... Ah, a pessoa agora, por causa dos traumas do passado. Porque teve uma família tóxica, pais narcisistas, uma mãe narcisista. Então, foram pais que o podaram demais, super protetores. E agora ele sofre as consequências daquela situação vivida com os pais. Ou vivida na escola por causa do bullying. E agora, então, ele é uma pessoa assim. Olha, então, é isso que eu estou dizendo. Traumas aqui abre para a gente falar sobre traumas nos mais diversos aspectos. Agora, é o que eu costumo dizer. Meu bem, você tem determinados problemas, você terá que resolvê-los. Não sou eu que preciso resolver os seus problemas. E eu não posso também, agora, entrar nessa. Eu não posso querer compensar os seus traumas. Então, ah, eu tive traumas do passado, então agora você tem que me ajudar. Ou seja, você tem que se sujeitar aos meus mandos e desmandos. Porque você tem que entender que eu trago esses traumas. Então, você tem que contribuir. Você precisa me mostrar a senha do seu celular. Você precisa fazer chamada de vídeo. Você precisa gravar a hora que você vai almoçar. Eu preciso estar sabendo. Você precisa... Eu vou fazendo chamada de vídeo com você. Porque eu tenho medo que você me traia na hora do almoço. Então, você precisa fazer essas coisas para mim. Porque eu fui traído. Então, agora, você tem que compensar isso. Meu bem, eu não tenho nada a ver com seus problemas. Eu não tenho nada a ver com a sua vida passada. Eu não tenho nada a ver se a pessoa te traiu. Você tem que entender que eu não vou fazer isso. Agora, se você quiser descontar em mim as frustrações do passado, aí nós vamos ter um grande problema. Então, gente, a gente tem que saber se posicionar e mostrar para a pessoa que a gente não vai entrar nessa. Porque se você entra nessa, você cede hoje, amanhã vai ser... Então, hoje você cedeu X. Amanhã você vai ceder X mais 1. Depois de amanhã vai ser X mais 1 mais 1. E assim por diante. Infinitamente. Não vai ter fim. Sabe por quê? Porque essa insegurança que a pessoa traz, baixa autoestima, por causa de situações não resolvidas, ela tem que resolver. Se ela não resolver, a gente só vai aumentando a dose. Você aumenta a dose só. Por quê? Porque a insegurança está ali ainda, essa baixa autoestima, essa sensação de vazio por causa dessas coisas não resolvidas, elas estão aqui. Então, hoje eu dei uma dose para ele. Essa dose foi suficiente. Amanhã ela não é mais. Então, amanhã é X mais 1. precisa mais uma... Pois é, X mais 1 mais 1. E assim vai. Infinitamente. Por isso que a gente tem que ter essa postura, a gente pode ser apoio para a pessoa. Então, olha, eu entendo o que você passou, mas não sou eu que vou pagar por isso. sugiro que você procure fazer uma terapia. Procure fazer uma terapia para que você possa resolver essas questões. Eu entendo o que você passa, mas eu não vou entrar na sua. Eu sou eu, tenho minhas características, e não vou ficar me sujeitando aí a essas coisas, não. Às suas crises, entende? Às suas impulsividades, aos seus descontroles, aos seus surtos, porque às vezes acontece isso, a pessoa surta, aí ela usa sempre o passado como justificativa, e a gente tem que aceitar tudo numa boa. A gente não tem nenhum direito de se sentir magoado. A gente não tem nenhum direito de se sentir magoado, porque tudo tem justificativa no passado. Então, isso não é legal. Não façamos isso. Inscreva-se se você não é inscrito ainda aqui no canal. Se curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração, e é claro, um forte abraço. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL